E como é que é pessoal daqui a quem fala o Guilherme e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de FIFA 18 e sejam bem-vindos aqui ao nosso modo carreira com o FNAI maltinha e no vídeo de hoje vamos estar aqui a jogar contra o Fernebati para a Champions League e vamos estar a jogar outro jogo para a Bundesliga maltinha vamos estar aqui a jogar o nosso segundo jogo contra o Fernebati porque já jogamos um jogo anterior que foi a primeira ronda aqui da nossa fase de grupos da Champions League a primeira ronda nós já tínhamos jogado contra o Fernebati e ganhamos se vocês não assistiram esse vídeo aconselho-vos a assistir está aí no canal, passem aí no canal maltinha e aconselho-vos a assistir e se vocês querem assistir desde o primeiro vídeo até este episódio se vocês perderam algum vídeo ou algo assim e vocês querem assistir passem aí no canal maltinha, venham à playlist de FIFA 18 modo carreira com o FNAI maltinha esse é o nome da playlist, venham a essa playlist e tem desde o primeiro episódio aqui com o FNAI do nosso modo carreira com o FNAI até este episódio que vocês estão a ver aqui hoje tem desde o primeiro até este maltinha porque se vocês perderam algum vídeo passem no canal e passem na playlist vocês vão, não vão perder mais nenhum vídeo vão acompanhar esta história, não é uma história mas vão acompanhar este modo carreira com o FNAI, não vão ficar para trás não vão perder jogos e vão saber o que é que se está a passar maltinha aconselho a vocês a fazerem isso para quem não assistiu todos os episódios aqui do nosso modo carreira maltinha e vamos lá maltinha, vamos lá então para o jogo aqui contra o FNAI antes de irmos para o jogo já deixe o like maltinha é muito importante que deixe o like já deixe o like desde o início, vocês esquecem se deixar o like é muito importante que deixe o like maltinha, arrebentem com o like inscrevam-se no canal e ativem o sininho maltinha e antes de irmos para o jogo vocês podem ver que eu fiz algumas mudanças eu trai ali a punta de lança, mudei o meio campo todo eu trai os jogadores do meio campo e pus os suplentes porque eles estavam muito cansados eu trai também a defesa esquerda e o Ezequiel Barco, eu não vou conseguir tirar porque o Polisicis também ilusionou-se e o Avertis está a jogar e não temos outro extremo direito ou extremo esquerdo para pôr por isso o Ezequiel Barco vai ter que ficar mesmo tanto cansado o que é mau, que ele pode se ilusionar o que é mesmo muito mau e não podemos dar a luz de perder outro jogador que o Polisicis está ilusionado durante 7 meses e vamos ter, e no próximo mercado de transferências vamos ter que ir à procura de um extremo esquerdo e vamos lá então maltinha para o jogo contra o Fernebati como eu já lhes disse, se vocês perderam algum episódio passe aí na playlist e assistam maltinha que vai estar aí e vamos lá então para o jogo aqui contra o Fernebati estamos ali em 2º lugar da Antabella estamos em 2º lugar atrás do Spurs o Spurs está com 10 pontos está a 3 pontos de vantagem aliás, sim, está a 3 pontos de vantagem não, está a 4 pontos o Spurs está a 4 pontos de vantagem não é a 3 que é a 4 vamos jogar contra o Fernebati lendário 6 minutos vamos jogar em casa o que é muito bom lendário 6 minutos parece que está a nevar parece que está aqui neve e vamos lá então para o encontro maltinha aqui contra o Fernebati e maltinha vamos lá então para o jogo aqui contra o Fernebati como podem ver está a nevar, estava certo estava certo, estava lá a dizer que aqui neve neve ligeiro e está a nevar como podem ver o campo está tudo branco esteve a nevar ou está a nevar aqui para a Champions League vamos jogar para a Champions League vai ser um jogo bastante importante maltinha não podemos perder nenhum jogo porque senão a gente não vai conseguir passar para a próxima fase da Champions League temos que conseguir passar da fase de grupos ia ser um passo gigante aqui para o Offenheim ir para os oitavos de final aqui da Champions League jogadores a seguir Jout e Juliano da parte do Fernebati Jout tem jogado bem sim, Jout tem jogado bem ele quando entra ele costuma marcar mas o Kramasic já tem jogado mesmo muito bem o Kramasic e também o Avertis o Avertis também tem feito bons jogos nos últimos tem feito bons jogos nos últimos jogos maltinha e vamos lá então pôr o jogo maltinha vamos lá então pôr o jogo e começa a perder o Offenheim começa com a bola já rola a bola o Offenheim começa com a bola estamos a jogar em casa para a Champions League não podemos perder corta aqui para corta e não acredito que frango que o nosso guarda-redes levou aqui que frango como é que ele deixou esta bola entrar era praticamente uma defesa fácil não foi assim um chute muito forte ele conseguiria defender sem qualquer problema vamos ver a repetição vejam só este chute e ainda por cima fui on goal mas também o nosso guarda-redes em vez dele ele podia ter defendido isto ele podia ter defendido isto e fui on goal fui auto goal do Vogt meu Deus maltinha vamos fazer aqui uma substituição vou ter que tirar o Vogt que o Vogt está lesionado aqui a nossa defesa vou ter que pôr outra defesa se eu tiver e tem tem este aqui vou ter que tirá-lo porque ele não está a jogar ele não está a conseguir correr nem a fazer nada e se eles vão lá a nossa grande área vão marcar se for pelo lado do Vogt é melhor tirá-lo Juliano chuta o nosso guarda-redes faz aqui uma grande defesa Jute Jute a fazer um empate Jute a marcar a dar um empate aqui ao Offenheim tudo empatado depois de um grande passo da Averte Jute a dar um empate aqui ao Offenheim está todo empatado agora vamos à procura do gol da vitória boa jogada da Averte e bom passo da Averte para Jute Jute um bom remate de Jute de primeira para empatar para dar um empate aqui ao Offenheim 1 a 1 Ezequiel Barco Ezequiel Barco pode chutar é isso que faz Ezequiel Barco chuta Ezequiel Barco faz o 2 a 1 para o Offenheim que golaço de Ezequiel Barco um pontapé do meio da rua este pontapé do meio da rua de Ezequiel Barco pontapé do meio da rua do nada Ezequiel Barco faz aqui o 2 a 1 fora da grande área que pontapé tirou os dois jogadores da jogada e fez-me este este remate lindíssimo para fazer o 2 a 1 aqui para o Offenheim que golo de Ezequiel Barco no pontapé do meio da rua e fez-me este golaço 2 a 1 para o Offenheim já estamos a ganhar isso é o que interessa vamos lá então fazer as nossas substituições só temos duas substituições restantes para fazer porque tivemos que tirar a nossa defesa quem é que eu vou tirar devo tirar quem quem é que está mais cansado vou pôr o Nasky o Nasky está bem cansado e vou pôr quem vou pôr por o Rope eu vou tirar deixa-me ver Ezequiel Barco tem que sair mas também não tem nenhum extremo esquerdo isso aqui é o problema eu vou pôr então um Kramasic no lugar do Jout o Jout está a jogar bem mas eu vou para o Kramasic o Jout fez o primeiro golo para o Offenheim mas vou ter que pôr o Kramasic eu quero assegurar esta liderança não deixa não deixa não deixa conseguir um empatar ainda conseguir um empatar um bom golo não tenho nada a dizer bom jogado aqui do Fernand Batch para fazer um empate o Soldado foi bem jogado bem jogado sim senhor agora vamos ter que ir à procura do nosso golo Kramasic Kramasic a fazer o 3 a 2 Kramasic acabou de entrar e já fez o golo depois de uma grande jogada da equipa do Offenheim grande jogada que fizemos aqui grande jogada mesmo ele tinha fizemos uma grande jogada antes do Kramasic de jogar foi uma jogada incrível dos nossos jogadores da Vertis do Europe eles queriam então Kramasic Kramasic só teve quem gostar lá para dentro depois deste passo do Europe mas agora temos que assegurar esta vantagem não podemos deixar que eles marquem e acaba a partida acabou a partida maldinha conseguimos ganhar contra o Fernand Batch uma vitória bastante importante como eu vos disse no início deste jogo não podíamos perder e conseguimos ganhar o que foi bastante importante não podíamos der não podíamos dar a luz de perder não podíamos mesmo perder conseguimos ganhar por 3 a 2 uma vitória uma vitória sofrida por uma margem margem de um golo de diferença uma margem de um golo de diferença mas o que interessa é que ganhamos 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 este jogo por 3 a 2 e levamos os 3 pontos isso é o que interessa maldinha e maldinha vamos lá então para o próximo jogo e vamos lá então maldinha grande vitória aqui do Offenheim sobre o Fernand Batch e maldinha temos uma má notícia a boa notícia que ganhamos ganhamos sobre o Fernand Batch por 3 a 2 maldinha se é a boa notícia mas a má notícia a má notícia é que o Vogt como vocês sabem o Vogt ilusionou-se naquele jogo contra o Fernand Batch eu tive que substituí-lo como vocês viram e ele ficou ilusionado ele está ilusionado durante 3 meses como podem ver ele está ilusionado ele está ilusionado e ficou e só recupera só vai estar recuperado daqui a 3 meses por isso temos agora o Polisic que está ilusionado durante 7 meses o Polisic está ilusionado durante 7 meses e temos agora o Vogt que também está ilusionado durante 3 semanas o que comparado ao Polisic é bastante pouco mas 3 semanas 3 semanas é quase um mês o que é muito mesmo e tive que pôr este jogador aqui o que é bom é que nós temos jogadores para substituir isso é o que é bom mas a nossa equipa já está a começar a ficar a ficar apertada temos que ir no próximo mercado 3 vezes vamos ter que contratar bastantes jogadores quando eu digo bastantes jogadores vamos ter mesmo que contratar bastantes jogadores precisamos de um defesa direito precisamos de um extremo esquerdo e precisamos entre outros jogadores de um guarda redes para substituir às vezes este se ilusionar sobre algo assim se acontecer alguma coisa por isso precisamos de muitos jogadores e o nosso orçamento também não é assim muito muito não está assim muito não temos muito dinheiro o que ainda mais complica ainda mais mas vamos lá então para o jogo vamos jogar pela Bundesliga agora depois daquela vitória sobre o Fernabate por 3 a 2 que foi muito importante e vamos lá então para o jogo contra o Darmastad deve ser uma equipa que subiu da 2ª divisão deve ser outra equipa que subiu da 2ª divisão e estamos em primeiro lugar do grupo como podem ver estamos em primeiro lugar com os mesmos pontos do que o Bayer Leverkusen e vamos lá então jogar aqui contra o Darmastad e vamos lá então maltinha aqui para a Bundesliga o Vogue tinha que ilusionar-se logo agora o nosso capitão é um bom de defesa tinha que ilusionar-se logo agora os nossos jogadores estão-se a ilusionar os nossos jogadores estão-se a ilusionar tinha que ser logo agora nesta altura da época um dos jogos que são mais importantes e maltinha vamos lá então para o jogo contra o Darmastad de seguida de seguida temos aqui o Kramasic Kramasic foi considerado o jogador do mês Kramasic o jogador do mês está a jogar muito bem aqui o Kramasic o Darmastad como podem ver vamos jogar contra esse Darmastad e vamos jogar fora vamos jogar no estádio Darmastad tem nevado tem nevado muito nos últimos tempos tem nevado sempre na Alemanha aqui é a Bundesliga na Alemanha está a nevado muito na Alemanha esta equipa está em décimo oitavo está em décimo oitavo vamos ter nem é só por causa de eles estarem em décimo oitavo que não temos que ter cuidado se vocês lembram se na última vez também uma equipa que estava em décimo oitavo ganhou-nos por um a zero por isso temos que ter cuidado contra temos que ter cuidado contra esta equipa o Darmastad temos 41 golos marcados esta equipa só tem 7 golos marcados por isso vamos ter teoria teoriamente teoriamente nós temos nós temos o favoritismo nós devemos ganhar mas no futebol às vezes há surpresas por isso temos que ter cuidado mesmo que seja uma equipa que está em décimo oitavo lugar e vamos lá então para o jogo Malpinha vamos lá então para o jogo o Fennheim vai começar a bola rola a partida estamos a jogar no estádio do Darmastad Barco chuta guarda-redes guarda-redes do Darmastad fez uma grande defesa Zickel Barco chuta Zickel Barco Amiri Amiri chuta Amiri finalmente faz o gol Amiri para o Fennheim finalmente marcamos depois de tantas vezes ameaçar aqui o aqui o aqui o aqui o aqui o Darmastad aqui o guarda-redes da outra equipa conseguimos marcar aqui Amiri grande gol do Amiri vejam só bom gol do Amiri bem colocado sim senhor para fazer o primeiro gol para o Fennheim vamos lá então fazer as nossas substituições vamos tirar o Kramasic vamos por o Jut vamos tirar vamos tirar quem vamos tirar ali o o Demi Abrei vamos por o Klujodur vamos tirar o Amiri vamos por o o Polnatsky vai ser estas nossas substituições aqui para este jogo contra o Dramastad Aver aliás Jut ia dizer Aver não é Aver Aver que é Jut Jut faz aqui o segundo para o Offenheim Jut que acabou de entrar já fez aqui o segundo para o Offenheim Jut eu gosto de Jut é porque gosto do Jut eu gosto de Jut porque ele quando vem quando vem para a segunda parte ele faz sempre o golo é raro ele não fazer o golo aqui em Jut ele quando entra faz sempre o golo é raro ele não fazer o golo muito raro é por isso que eu gosto do Jut a suplente porque quando a gente está-se a perder ele vem e dá motivação à equipa e começa a marcar golos e começamos a ganhar mais motivação e no final do jogo no final do jogo a gente ganha é por isso que gosto do Jut porque ele marca sempre dá motivação à equipa mesmo que a gente esteja a perder o Jut vem do banco e ele dá motivação mas dá um grande apoio aqui à equipa ajuda mesmo muito a equipa este Jut é um grande um grande um grande ponta de lança vai equipa não deixa não deixa conseguiram fazer o golo conseguiram reduzir a vantagem aqui o Dramatast depois de uma estupidez nossa não sei para que fiz o carrinho ali que o defesa não devia ter feito o carrinho e acabou a partida e ganhamos ganhamos aqui o Dramatast por 2 a 0 um golo de Jut Jut de Amiri Jut que veio que veio dos suplentes Jut que veio do banco e fez aqui o golo para o Offenheim não foi o golo decisivo mas ajudou a equipa ajudou a equipa todos os golos são decisivos o golo do Amiri foi decisivo o golo do Jut foi decisivo todos os golos são decisivos ajudam a equipa e maldinha vamos ficando por aqui ganhamos contra o Dramatast o que já era esperado aliás não foi 2 a 0 2 a 1 que eles marcaram no final maldinha maldinha vamos ficando por aqui já volto para me assistir de vocês não saiam daí seus malucos e maldinha vamos ficando por aqui neste episódio espero que tenham gostado do vídeo ganhamos o nosso primeiro jogo contra o Fernandabat por 3 a 2 para a Champions League conseguimos ganhar foi uma vitória muito importante como já vos tinha dito não podíamos perder porque senão as nossas chances para passar para a próxima fase próxima fase da Champions League já estava já estava já estava acabadas acabava ali se a gente perdesse contra o Fernandabat conseguimos ganhar o que é bom o que ainda nos mantém ainda nos mantém na esperança ainda temos chances de passar para a próxima fase e maldinha vamos ficando por aqui neste episódio nós também ganhamos o nosso segundo jogo contra o Damarstad por 2 a 1 o Juth Juth jogou muito veio do banco e fiz o segundo golo para o Offenheim para garantir a vitória Juth joga muito é um grande jogador Juth e Kramasic toda a equipe do Offenheim está a jogar muito bem maldinha todos os jogadores jogam muito maldinha e vamos ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam não se esqueçam de deixar o like maldinha é muito importante que deixem o like não se esqueçam de deixar o like deixem o like já no vídeo maldinha deixem o like deixem a tela e deixem o like não fechem o vídeo porque vocês vão acabar por se esquecer deixem o like maldinha deixem o like inscrevam-se no canal ativem o sininho maldinha deixem o like inscrevam-se no canal ativem o sininho para tênicos de vossos amigos maldinha muito importante também para tênicos de vossos amigos nas vossas redes sociais deixem a vossa opinião nos comentários o que é que vocês estão achando desta série se vocês têm sugestões deixem nos comentários maldinha e é isso espero que tenham gostado do vídeo até à próxima